Hoje é dia de ABC do Bonsai Responde, diretamente do Arco do Triunfo. Então roda a vinheta aí! Olá amigos e amantes da Arte do Bonsai, aqui quem fala com vocês é o McDonald Fernandes. Pra responder a dúvida da galera, essa semana a gente está em maratona de ABC do Bonsai Responde, porque eu não estou com muito vídeo, estou passeando, curtindo um pouco e bora parar de falatório, vamos lá, pra responder a dúvida da galera do pessoal, né? E a primeira pergunta pessoal, veio do Ferran Martínez, ele mandou em espanhol. Gracias Mac por compartir outro de tus vídeos. Tengo una duda, se dejamos una rama de sacrificio mucho tiempo, no debilita las otras ramas bajas? Saludos desde Barcelona. Bom pessoal, primeiramente, Ferran, um grande saludo, gracias por hacer las preguntas aquí, muchas gracias, y buenísima a pregunta. O que ele perguntou é o seguinte, gente, se no caso de a gente deixar o galho de sacrificio, ele não pode debilitar os galhos baixos? Essa que foi a pergunta dele. Na verdade não. O que a gente quer, na verdade, é limitar o crescimento dos galhos baixos e aumentar o crescimento dos galhos de cima. É por isso que nós deixamos o galho de sacrifício, pra limitar o crescimento embaixo e em cima desenvolver pra gente ou fechar cicatriz no tronco, ou engrossar o tronco também, tá? Não debilita, pode ficar tranquilo. O que é importante a pessoa saber é que vai ter que aumentar a adubação, vai ter que aumentar a rega, tem que ficar atento, tá? Porque vai ter mais folhas, vai ter mais galhos, Então a planta vai consumir mais, é natural, não tem jeito, fechou? E a segunda pergunta veio do Denilson Pululo, ou Pululo, eu não sei. Mas Mac, explica-me algo. Pode ser pergunta para a Bc do Bonsai Responde. Ó, chegou aqui, hein? Por que em plantas sem madeira morta matam a casca para fazer? Qual o sentido? Qual o propósito? É só mesmo por estética? Já vi fazer em plantas que parecia que não tinha madeira morta. Denilson, funciona mais ou menos assim. Quando não tem madeira morta, a gente simula, a gente faz a madeira morta. Porque isso denota velhice, mostra que a planta é muito velha. Geralmente as plantas que vivem em penhascos são as que pedem o gin, né? Que pedem o chari. Então é isso que acontece. A gente tenta imitar a natureza para ficar bem bonito. Então se você às vezes tem um galho que está sobrando, você cria um gin ou um chari. Para que aquilo denote velhice. Para que a planta pareça uma planta muito, muito velha. Geralmente as plantas que têm 500, 600 anos, elas têm muita madeira morta. Porém, pessoal, não adianta a gente fazer madeira morta em espécies que não combinam. Jabuticabeira, por exemplo, pitanga. São espécies nativas do Brasil. Do Brasil. Já estou falando francês, hein? Então não adianta a gente querer criar madeira morta onde não existe. Não vamos reinventar a roda. Plantas nativas do Brasil que não tem madeira morta, a gente não faz. Mas é por estética sim. Beleza? O importante é a árvore parecer muito, muito velha. E a última pergunta veio do Valfrido Corte Real. Ele perguntou assim. É conveniente remover o substrato usando mangueira, água? Pode causar algum problema para as raízes? Valfrido, ótima, ótima pergunta. O que acontece? Quando nós estamos limpando as raízes para fazer transplante, a gente usa o jato de água porque isso, na verdade, evita que prejudique as raízes. Em plantas como a azaleia, que tem a raiz muito fininha, é altamente indicado que você retire a terra com a água. De preferência, um jato bem forte, tipo uma avape. Se você faz isso, você consegue poupar as raízes fininhas e a planta se recupera muito, muito mais rápido. E nos juníperos, a gente faz a lavagem das raízes para que a planta possa se recuperar mais rápido também. Tá bom? Pode lavar que não tem problema. Fechou? Pessoal, vou deixar vocês aí com a imagem desse monumento lindo, muito bonito mesmo. E logo, logo vai ter um montão de vídeos aí no canal do ABC do Bonsai. Fica antenado. Um abração. Ah, e não esquece o like, viu, gente? Deixa o like aqui pra gente e deixa a sua pergunta também nos comentários que eu vou responder vocês no ABC do Bonsai Responde. Tamo junto. E au revoir. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri